A Rússia disse nesta quarta-feira que o envio de tropas da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte para a Ucrânia, seria extremamente perigoso e que está atenta a uma petição ucraniana que pede tal intervenção. A petição, publicada no site do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, diz que a Ucrânia deve pedir aos Estados Unidos, Reino Unido e a outros países que enviem tropas para ajudá-la. A OTAN tem apoiado a Ucrânia na guerra, fornecendo armas cada vez mais poderosas, algo que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin, têm alertado que poderia levar a uma guerra mundial. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia surgirá legitimamente se a Rússia romper as linhas ucranianas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta quarta-feira que a Rússia teria como alvo as tropas francesas se elas fossem enviadas à Ucrânia.